E eu tô do jeito que eu gosto, no meio da criançada, no meio da alegria, porque é dia das crianças aqui na Cos Junior. Tem algodão doce, tem pirulito, tem bexiga, tem muita... e tem palhaço! Tem palhaço aqui na Cos Junior fazendo palhaçada. Roupa barata, roupa transada, isso tudo você tem aqui, viu? Nas compras acima de 60 reais você ainda vai faturar o ingresso pra ver o Rei Leão. Agora, olha que coisa, que bichinho mais lindo do mundo! Ai, olha, tem bichinho animado aqui! Olha, eu tô ficando com ciúmes, eu tô ficando com ciúmes, gata! Esse aqui é o palhaço do Vareta, é isso? Eu sou eu, o próprio, o próprio! Palhaço, vai ter show? Claro, com certeza aqui, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, a festa das crianças! Então venha pra Cos Junior, a gente vai entrar que eu quero mostrar a criançada como é animada! Mas tem criança aí ou não? Olha só! Olha quanta criança bonita! Tem essa aqui que tá uma gata maravilhosa, bem colorida, essa outra com esse vestido charmoso, olha que coisa mais doce! A criança fica elegante aqui! Essa daqui toda justinha, olha que gata que tá! Essa de chapéu, bem malandrinha! Olha isso, a Pipo, olha aqui, gente! Olha que doce, olha que coisa mais fofa, que roupinha mais linda! E esse aqui é mais malandro, não existe, né? Olha que coisa gozadinha esse menino! A criança daqui fica muito bem vestida, venha! Você vai adorar e as crianças vão amar! Vão ou não vão? Vão! Claro que vão! Então venha pra Cos Junior, fica no Shopping Santana Voluntários da Pátria, mil? 2 mil! Ah, 2 mil 182! Loja 3! Algodão doce, adesivos, muita diversão pra criançada, mexigas, tudo de graça! Vem, vem você também! Vem! Roupa barata também, acima de 60 você vai faturar em graça pra assistir o Rei Leão! Vocês querem? Vamos fazer uma roda! Ah, tirei o pau no gato, tô, 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 mas o gato, tô, não morreu! Dona Chica, tá, que mirou, sei, sei, sei!